Oi, eu sou Diniz Vieira e nesta noite eu quero te convidar a colocar todas as enfermidades do seu corpo nas mãos de Jesus para que ele te entregue a cura definitiva através desta oração poderosa. Deixe que Jesus seja o seu médico nesta noite. Para isso, feche os olhos e por alguns instantes fale com Jesus o que te aflige, qual é a sua dor, qual é a doença que você precisa de uma cura rapidamente. Agora que você falou com Jesus, apenas medite as palavras desta oração, enquanto o sono chega. Ó meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. Gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. Eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável, e por isso eu tenho que te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também te chamo nesta noite, para pedir o seu auxílio, para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Jesus, através da sua cura. Seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. Eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma, e por isso eu estou aqui pedindo sua orientação, para que me conduza, Jesus, na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor. Nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar, para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junto às águas e repousantes, o Senhor me conduz e conforta minha alma sempre, com a sua mão misericordiosa. Jesus, cura o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. Eu sei que eu posso confiar em ti, Jesus, porque tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e durante as horas de sono, imponha suas mãos milagrosas em mim. E com a sua luz, opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando-o definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. Eu me entrego nas suas mãos para que o Senhor possa me curar, me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tira do meu corpo, Jesus, todas as dores. Que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado. Com o seu imenso poder, Jesus, me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono, o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o seu imenso poder, com a sua energia poderosa, com a sua luz curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, tu és todo-poderoso, e é por isso que eu confio em ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em ti, tudo poderia acontecer, teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu tenho fé em ti, e por isso tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. Eu aceito, Jesus, o seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que tua presença me basta, para que o meu corpo seja curado. Eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado, eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. Passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenham invadido meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. Vem, Jesus, com teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Eu aceito a sua cor, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite, eu me declaro completamente curado, porque com o seu poder infinito, eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. Gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. Gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. Ó meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. Gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. Eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável, e por isso eu tenho que te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também te chamo nesta noite, para pedir o seu auxílio, para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Jesus, através da sua cura. Seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. Eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma, e por isso eu estou aqui pedindo sua orientação, para que me conduza a Jesus na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor, nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar, para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junto às águas e repousantes, o Senhor me conduz e conforta minha alma sempre, com a sua mão misericordiosa. Jesus, cura o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. Eu sei que eu posso confiar em ti, Jesus, porque tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e durante as horas de sono, imponha suas mãos milagrosas em mim. E com a sua luz, opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando-o definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. Eu me entrego nas suas mãos para que o Senhor possa me curar, me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tira do meu corpo, Jesus, todas as dores. Que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado. Com o seu imenso poder, Jesus, me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono, o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o seu imenso poder, com a sua energia poderosa, com a sua luz curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, tu és todo-poderoso, e é por isso que eu confio em ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em ti, tudo poderia acontecer. Teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu tenho fé em ti, e por isso tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. Eu aceito, Jesus, o seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que tua presença me basta para que o meu corpo seja curado. Eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado, eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. Passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenham invadido meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. Vem, Jesus, com teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Eu aceito a sua cor, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite, eu me declaro completamente curado, porque com o seu poder infinito, eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. Gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. Gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. Ó meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. Gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. Eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável e, por isso, eu tenho que te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também te chamo nesta noite para pedir o seu auxílio para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Jesus, através da sua cura. Seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. Eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma. E por isso, eu estou aqui pedindo sua orientação para que me conduza a Jesus na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor. Nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junto às águas e repousantes, o Senhor me conduz e conforta minha alma sempre, com a sua mão misericordiosa. Jesus, cura o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. Eu sei que eu posso confiar em ti, Jesus, porque tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e durante as horas de sono imponha suas mãos milagrosas em mim. E com a sua luz, opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando-o definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. Eu me entrego nas suas mãos para que o Senhor possa me curar, me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tira do meu corpo, Jesus, todas as dores. Que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado. Com o seu imenso poder, Jesus, me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono, o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o seu imenso poder, com a sua energia poderosa, com a sua luz curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, tu és todo poderoso e é por isso que eu confio em ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em ti, tudo poderia acontecer. Teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu tenho fé em ti e por isso tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. Eu aceito, Jesus, o seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que tua presença me basta para que o meu corpo seja curado. Eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado, eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. Passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenham invadido meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. Vem, Jesus, com teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Eu aceito a sua cor, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite, eu me declaro completamente curado, porque com o seu poder infinito, eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. Gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. Gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. Ó meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. Gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. Eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável e, por isso, eu tenho que te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também te chamo nesta noite para pedir o seu auxílio para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Jesus, através da sua cura. Seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. Eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma. E por isso, eu estou aqui pedindo sua orientação para que me conduza a Jesus na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor. Nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junto às águas e repousantes, o Senhor me conduz e conforta minha alma sempre, com a sua mão misericordiosa. Jesus, cura o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. Eu sei que eu posso confiar em ti, Jesus, porque tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e durante as horas de sono imponha suas mãos milagrosas em mim. E com a sua luz, opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando-o definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. Eu me entrego nas suas mãos para que o Senhor possa me curar, me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tira do meu corpo, Jesus, todas as dores. Que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado. Com o seu imenso poder, Jesus, me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono, o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o seu imenso poder, com a sua energia poderosa, com a sua luz curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, tu és todo poderoso e é por isso que eu confio em ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em ti, tudo poderia acontecer, teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu tenho fé em ti e por isso tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. Eu aceito, Jesus, o seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que tua presença me basta para que o meu corpo seja curado. Eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado, eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. Passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenho invadido meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. Vem, Jesus, com teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Eu aceito a sua cura, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite, eu me declaro completamente curado, porque com o seu poder infinito, eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. Gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. Gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. Ó meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. Gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. Eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável, e por isso eu tenho que te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também te chamo nesta noite, para pedir o seu auxílio, para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Jesus, através da sua cura. Seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. Eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma, e por isso eu estou aqui pedindo sua orientação, para que me conduza a Jesus na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor, nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar, para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junto às águas e repousantes, o Senhor me conduz e conforta minha alma sempre, com a sua mão misericordiosa. Jesus, cura o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. Eu sei que eu posso confiar em Ti, Jesus, porque Tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e durante as horas de sono, imponha Suas mãos milagrosas em mim. E com a Sua luz, opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando-o definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. Eu me entrego nas Suas mãos para que o Senhor possa me curar, me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tira do meu corpo, Jesus, todas as dores. Que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado. Com o Seu imenso poder, Jesus, me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de Tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono, o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o Seu imenso poder, com a Sua energia poderosa, com a Sua luz curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, Tu és todo-poderoso, e é por isso que eu confio em Ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em Ti, tudo poderia acontecer. Teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu tenho fé em Ti, e por isso tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a Sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. Eu aceito, Jesus, o Seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que Tua presença me basta para que o meu corpo seja curado. Eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado, eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. Passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenham invadido meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. Vem, Jesus, com Teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Eu aceito a Sua cura, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite, eu me declaro completamente curado, porque com o Seu poder infinito, eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. Gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. Gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. Ó meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero Te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a Ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. Gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. Eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na Tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável, e por isso eu tenho que Te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também Te chamo nesta noite para pedir o Seu auxílio, para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Jesus, através da Sua cura. Seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. Eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma, e por isso eu estou aqui pedindo Sua orientação para que me conduza a Jesus na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor, nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junto às águas e repousantes, o Senhor me conduz e conforta minha alma sempre com a Sua mão misericordiosa. Jesus, curo o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. Eu sei que eu posso confiar em Ti, Jesus, porque Tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e durante as horas de sono, imponha Suas mãos milagrosas em mim. E com a Sua luz, opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando-o definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. Eu me entrego nas Suas mãos para que o Senhor possa me curar, me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tira do meu corpo, Jesus, todas as dores. Que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado. Com o Seu imenso poder, Jesus, me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de Tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono, o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o Seu imenso poder, com a Sua energia poderosa, com a Sua luz curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, Tu és todo-poderoso, e é por isso que eu confio em Ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em Ti, tudo poderia acontecer, teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu tenho fé em Ti, e por isso tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a Sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. Eu aceito, Jesus, o Seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que Tua presença me basta, para que o meu corpo seja curado. Eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado, eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. Passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenham invadido meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. Vem, Jesus, com o Teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Eu aceito a Sua cor, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite, eu me declaro completamente curado, porque com o Seu poder infinito, eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. Gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. Gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. Ó meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero Te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a Ti, eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. Eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na Tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável e, por isso, eu tenho que Te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também Te chamo nesta noite para pedir o Seu auxílio para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Jesus, através da Sua cura. Seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. Eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma e, por isso, eu estou aqui pedindo Sua orientação para que me conduza a Jesus na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor. Nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junto às águas e repousantes, o Senhor me conduz e conforta minha alma sempre com a Sua mão misericordiosa. Jesus, cura o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. Eu sei que eu posso confiar em Ti, Jesus, porque Tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e durante as horas de sono imponha Suas mãos milagrosas em mim e com a Sua luz opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando-o definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. Eu me entrego nas Suas mãos para que o Senhor possa me curar, me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tira do meu corpo, Jesus, todas as dores. Que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado. Com o Seu imenso poder, Jesus, me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de Tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o Seu imenso poder, com a Sua energia poderosa, com a Sua luz curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, Tu és todo poderoso e é por isso que eu confio em Ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em Ti, tudo poderia acontecer, teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu tenho fé em Ti e por isso tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a Sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. Eu aceito, Jesus, o Seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que Tua presença me basta para que o meu corpo seja curado. Eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. Passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenho invadido meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. Vem, Jesus, com Teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Eu aceito a Sua cor, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite, eu me declaro completamente curado, porque com o Seu poder infinito, eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. Gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. Gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. Oh, meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero Te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a Ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. Gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. Eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na Tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável e por isso eu tenho que Te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também Te chamo nesta noite para pedir o Seu auxílio para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Jesus, através da Sua cura. Seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. Eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma e por isso eu estou aqui pedindo Sua orientação para que me conduza a Jesus na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor. Nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junto às águas e repousantes, o Senhor me conduz e conforta minha alma sempre com a Sua mão misericordiosa. Misericordiosa. Jesus, cura o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. Eu sei que eu posso confiar em Ti, Jesus, porque Tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e durante as horas de sono imponha Suas mãos milagrosas em mim e com a Sua luz opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando-o definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. Eu me entrego nas Suas mãos para que o Senhor possa me curar, me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tira do meu corpo, Jesus, todas as dores. Que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado. Com o Seu imenso poder, Jesus, me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de Tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o Seu imenso poder, com a Sua energia poderosa, com a Sua luz curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, Tu és todo poderoso e é por isso que eu confio em Ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em Ti, tudo poderia acontecer, teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu tenho fé em Ti e por isso tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a Sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. Eu aceito, Jesus, o Seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que Tua presença me basta para que o meu corpo seja curado. Eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. Passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenho invadido meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. Vem, Jesus, com Teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Eu aceito a Sua cor, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite, eu me declaro completamente curado, porque com o Seu poder infinito, eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. Gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. Gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. Ó meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero Te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a Ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. Eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na Tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável e por isso eu tenho que Te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também Te chamo nesta noite para pedir o Seu auxílio para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Jesus, através da Sua cura seja, seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. Eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma e por isso eu estou aqui pedindo Sua orientação para que me conduza a Jesus na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor. Nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junto às águas e repousantes, o Senhor me conduz e conforta minha alma sempre com a Sua mão misericordiosa. Jesus, cure o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. Eu sei que eu posso confiar em Ti, Jesus, porque Tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e durante as horas de sono imponha Suas mãos milagrosas em mim e com a Sua luz opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando-o definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. Eu me entrego nas Suas mãos para que o Senhor possa me curar me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tira do meu corpo, Jesus, todas as dores que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado. Com Seu imenso poder, Jesus, me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de Tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o Seu imenso poder, com a Sua energia poderosa, com a Sua luz curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, Tu és todo poderoso e é por isso que eu confio em Ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em Ti, tudo poderia acontecer, teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu tenho fé em Ti e por isso eu tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a Sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. Eu aceito, Jesus, o Seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que Tua presença me basta para que o meu corpo seja curado. Eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. Passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenham invadido meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. Vem, Jesus, com Teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas, que prejudicam o meu corpo neste momento. Eu aceito a Sua cor, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite, eu me declaro completamente curado, porque com o Seu poder infinito, eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. Oh, meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero Te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a Ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. Gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. Eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na Tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável e, por isso, eu tenho que Te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também Te chamo nesta noite para pedir o Seu auxílio para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Jesus, através da Sua cura. Seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. Eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma e, por isso, eu estou aqui pedindo Sua orientação para que me conduza, Jesus, na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor. Nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junto às águas e repousantes, o Senhor me conduz e conforta minha alma sempre com a Sua mão misericordiosa. Jesus, cura o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. eu sei que eu posso confiar em Ti, Jesus, porque Tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e durante as horas de sono imponha Suas mãos milagrosas em mim e com a Sua luz opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando-o definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. Eu me entrego nas Suas mãos para que o Senhor possa me curar, me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tira do meu corpo, Jesus, todas as dores. Que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado. Com o Seu imenso poder, Jesus, me ajude a ter qualidade de vida novamente. que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de Tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o Seu imenso poder, com a Sua energia poderosa, com a Sua luz, curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, Tu és todo poderoso e é por isso que eu confio em Ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em Ti, tudo poderia acontecer, teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu tenho fé em Ti e por isso tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a Sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. e eu aceito, Jesus, o Seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que Tua presença me basta para que o meu corpo seja curado. eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. Passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenham invadido meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. Vem, Jesus, com Teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Eu aceito a Sua cor, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite, eu me declaro completamente curado, porque com o Seu poder infinito, eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. Gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. Gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. O meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a Ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar, crescer e evoluir. gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. Eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na Tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável e, por isso, eu tenho que te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também te chamo nesta noite para pedir o Seu auxílio para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. melhore a minha vida, Jesus, através da Sua cura. Seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma e, por isso, eu estou aqui pedindo Sua orientação para que me conduza a Jesus na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor. Nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junto às águas e repousantes, o Senhor me conduz e conforta minha alma sempre com a Sua mão misericordiosa. Jesus, cura o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. Eu sei que eu posso confiar em Ti, Jesus, porque Tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e, durante as horas de sono, imponha Suas mãos milagrosas em mim e, com a Sua luz, opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando-o definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. Eu me entrego nas Suas mãos para que o Senhor possa me curar, me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tira do meu corpo, Jesus, todas as dores. Que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado. Com o Seu imenso poder, Jesus, me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de Tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o Seu imenso poder, com a Sua energia poderosa, com a Sua luz curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, Tu és todo poderoso e é por isso que eu confio em Ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em Ti, tudo poderia acontecer, teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu tenho fé em Ti e por isso tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a Sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. Eu aceito, Jesus, o Seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que Tua presença me basta para que o meu corpo seja curado. Eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. Passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenho invadido meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. Vem, Jesus, com Teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Eu aceito a Sua cor, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite, eu me declaro completamente curado porque com o Seu poder infinito eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. Gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. Gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. Oh, meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero Te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a Ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. Gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. Eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na Tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável e por isso eu tenho que Te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também Te chamo nesta noite para pedir o Seu auxílio para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Jesus, através da Sua cura. Seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. Eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma e por isso eu estou aqui pedindo Sua orientação para que me conduza a Jesus na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor. Nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junto às águas e repousantes, o Senhor me conduz e conforta minha alma sempre com a Sua mão misericordiosa. Jesus, cura o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. Eu sei que eu posso confiar em Ti, Jesus, porque Tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e durante as horas de sono imponha Suas mãos milagrosas em mim e com a Sua luz opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando-o definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. Eu me entrego nas Suas mãos para que o Senhor possa me curar, me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tira do meu corpo, Jesus, todas as dores. Que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado com o Seu imenso poder, Jesus. Me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de Tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o Seu imenso poder, com a Sua energia poderosa, com a Sua luz curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, Tu és todo poderoso e é por isso que eu confio em Ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em Ti, tudo poderia acontecer, teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu tenho fé em Ti e por isso tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a Sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. Eu aceito, Jesus, o Seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que Tua presença me basta para que o meu corpo seja curado. Eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. Passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenham invadido o meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. Vem, Jesus, com Teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Eu aceito a Sua cura, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite, eu me declaro completamente curado porque com o Seu poder infinito, eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. Gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. Gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. Ó meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero Te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a Ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. Gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na Tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável e por isso eu tenho que Te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também Te chamo nesta noite para pedir o Seu auxílio para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Jesus, através da Sua cura. Seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. Eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma e por isso eu estou aqui pedindo Sua orientação para que me conduza, Jesus, na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor. Nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junto às águas e repousantes, o Senhor me conduz e conforta minha alma sempre com a Sua mão misericordiosa. Jesus, cura o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. Eu sei que eu posso confiar em Ti, Jesus, porque Tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e durante as horas de sono imponha Suas mãos milagrosas em mim e com a Sua luz opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando-o definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. eu me entrego nas Suas mãos para que o Senhor possa me curar, me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. tira do meu corpo, Jesus, todas as dores que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado. Com o Seu imenso poder, Jesus, me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de Tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o Seu imenso poder, com a Sua energia poderosa, com a Sua luz curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, Tu és todo poderoso e é por isso que eu confio em Ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em Ti, tudo poderia acontecer, teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu tenho fé em Ti e por isso tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a Sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. Eu aceito, Jesus, o Seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que Tua presença me basta para que o meu corpo seja curado. Eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. Passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenham invadido que o meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. Vem, Jesus, com Teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Eu aceito a Sua cura, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite, eu me declaro completamente curado, porque com o Seu poder infinito, eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. Gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. Gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. Ó meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero Te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a Ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. Eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na Tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável e por isso eu tenho que Te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também Te chamo nesta noite para pedir o Seu auxílio para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Jesus, através da Sua cura. Seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. Eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma e por isso eu estou aqui pedindo Sua orientação para que me conduza a Jesus. na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor. Nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junto às águas e repousantes, o Senhor me conduz e conforta minha alma sempre com a Sua mão misericordiosa. Jesus, cura o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. eu sei que eu posso confiar em Ti, Jesus, porque Tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e durante as horas de sono imponha Suas mãos milagrosas em mim e com a Sua luz opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando-o definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. Eu me entrego nas Suas mãos para que o Senhor possa me curar, me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tira do meu corpo, Jesus, todas as dores que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado. Com o Seu imenso poder, Jesus, me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de Tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o Seu imenso poder, com a Sua energia poderosa, com a Sua luz curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, Tu és todo poderoso e é por isso que eu confio em Ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em Ti, tudo poderia acontecer, teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu tenho fé em Ti e por isso tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a Sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. Eu aceito, Jesus, o Seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que Tua presença me basta para que o meu corpo seja curado. Eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. Passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenho invadido meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. Passa por cima, Jesus. Vem, Jesus, com Teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Eu aceito a Sua cor, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite, eu me declaro completamente curado, porque com o Seu poder infinito, eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. Gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. Gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. Ó meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero Te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a Ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. Gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na Tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável e por isso eu tenho que Te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também Te chamo nesta noite para pedir o Seu auxílio para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Jesus, através da Sua cura. Seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. Eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma e por isso eu estou aqui pedindo Sua orientação para que me conduza, Jesus, na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor. Nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junto às águas e repousantes, o Senhor me conduz e conforta minha alma sempre com a Sua mão misericordiosa. Jesus, cura o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. Eu sei que eu posso confiar em Ti, Jesus, porque Tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e durante as horas de sono imponha Suas mãos milagrosas em mim e com a Sua luz opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. eu me entrego nas Suas mãos para que o Senhor possa me curar, me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tira do meu corpo, Jesus, todas as dores. Que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado. com o Seu imenso poder, Jesus, me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de Tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o Seu imenso poder, com a Sua energia poderosa, com a Sua luz curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, Tu és todo poderoso e é por isso que eu confio em Ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em Ti, tudo poderia acontecer, teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu tenho fé em Ti e por isso eu tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a Sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. Eu aceito, Jesus, o Seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que Tua presença me basta para que o meu corpo seja curado. eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenho invadido meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. Vem, Jesus, com Teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Eu aceito a Sua cura, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite, eu me declaro completamente curado, porque com o Seu poder infinito, eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. Gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. Gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. Ó meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero Te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a Ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. Eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na Tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável e por isso eu tenho que Te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também Te chamo nesta noite para pedir o Seu auxílio para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Jesus, através da Sua cura. Seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. Eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma e por isso eu estou aqui pedindo Sua orientação para que me conduza a Jesus na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor. Nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junto às águas e repousantes, o Senhor me conduz e conforta minha alma sempre com a Sua mão misericordiosa. Jesus, cura o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. Eu sei que eu posso confiar em Ti, Jesus, porque Tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e durante as horas de sono imponha Suas mãos milagrosas em mim e com a Sua luz opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. Eu me entrego nas Suas mãos para que o Senhor possa me curar me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tira do meu corpo, Jesus, todas as dores. Que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado. Com o Seu imenso poder, Jesus, me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de Tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o Seu imenso poder, com a Sua energia poderosa, com a Sua luz curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, Tu és todo poderoso e é por isso que eu confio em Ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em Ti, tudo poderia acontecer, teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu tenho fé em Ti e por isso tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a Sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. Eu aceito, Jesus, o Seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que Tua presença me basta para que o meu corpo seja curado. Eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. Passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenham invadido meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. Vem, Jesus, com Teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Eu aceito a Sua cor, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite, eu me declaro completamente curado, porque com o Seu poder infinito, eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. Ó meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada. Eu quero te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a Ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. Gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na Tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável e por isso eu tenho que te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também te chamo nesta noite para pedir o Seu auxílio para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Jesus, através da Sua cura. Seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. Eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma e por isso eu estou aqui pedindo Sua orientação para que me conduza a Jesus na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor. Nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junta as águas e repousantes. O Senhor me conduz e conforta minha alma sempre com a Sua mão misericordiosa. Jesus, cura o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. Eu sei que eu posso confiar em Ti, Jesus, porque Tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e durante as horas de sono imponha Suas mãos milagrosas em mim e com a Sua luz opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando-o definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. eu me entrego nas Suas mãos para que o Senhor possa me curar, me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tira do meu corpo, Jesus, todas as dores. Que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado. com o Seu imenso poder, Jesus, me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de Tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o Seu imenso poder, com a Sua energia poderosa, com a Sua luz curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, Tu és todo poderoso e é por isso que eu confio em Ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em Ti, tudo poderia acontecer, teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu tenho fé em Ti e por isso eu tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a Sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. Eu aceito, Jesus, o Seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que Tua presença me basta para que o meu corpo seja curado. eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenho invadido meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. Vem, Jesus, com Teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Eu aceito a Sua cura, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite, eu me declaro completamente curado, porque com o Seu poder infinito, eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. Gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. Gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. Ó meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero Te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a Ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. Eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na Tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável e por isso eu tenho que Te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também Te chamo nesta noite para pedir o Seu auxílio para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Jesus, através da Sua cura. Seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. Eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma e por isso eu estou aqui pedindo Sua orientação para que me conduza a Jesus na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor. Nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junto às águas e repousantes, o Senhor me conduz e conforta minha alma sempre com a Sua mão misericordiosa. Jesus, cura o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. Eu sei que eu posso confiar em Ti, Jesus, porque Tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e durante as horas de sono imponha Suas mãos milagrosas em mim e com a Sua luz opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando-o definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. Eu me entrego nas Suas mãos para que o Senhor possa me curar me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tira do meu corpo, Jesus, todas as dores. Que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado. Com Seu imenso poder, Jesus, me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de Tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o Seu imenso poder, com a Sua energia poderosa, com a Sua luz curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, Tu és todo poderoso e é por isso que eu confio em Ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em Ti, tudo poderia acontecer, teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu tenho fé em Ti e por isso tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a Sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. Eu aceito, Jesus, o Seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que Tua presença me basta para que o meu corpo seja curado. Eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. Passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenho invadido meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. vem, Jesus, com Teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. Eu aceito a Sua cor, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite, eu me declaro completamente curado, porque com o Seu poder infinito, eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. Gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. Gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. Ó meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a Ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. gratidão, Jesus, por tudo o que me concedes o tempo todo, todos os dias. Eu quero render graças pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria e discernimento diante das situações. A minha vida tem sido melhor na Tua presença, Jesus. Tudo o que me ofereces, Jesus, é bom e agradável e por isso eu tenho que Te agradecer infinitamente. No entanto, Jesus, eu também Te chamo nesta noite para pedir o Seu auxílio para que me conceda a cura de doenças que afetam o meu corpo. Melhore a minha vida, Jesus, através da Sua cura seja, seja, Jesus, o meu médico nesta noite de sono. Cure, Jesus, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Cure o meu corpo, Jesus, enquanto eu durmo. Eu sei que o Senhor me deu as ferramentas para eu poder curar o meu corpo, para eu poder curar o meu corpo, minha mente e a minha alma e por isso eu estou aqui pedindo Sua orientação para que me conduza, Jesus, na direção da saúde que eu preciso. Jesus, o Senhor é o meu pastor. Nada me falta, muito menos saúde. Em verdes pastagens me faz descansar para receber a cura para o meu corpo. Jesus, junto às águas e repousantes, o Senhor me conduz e conforta minha alma sempre com a Sua mão misericordiosa. Jesus, cure o meu corpo enquanto eu durmo. Jesus, seja o meu médico enquanto eu durmo. Eu sei que eu posso confiar em Ti, Jesus, porque Tu és misericordioso e escutas a minha súplica. Jesus, visite o meu quarto e durante as horas de sono imponha Suas mãos milagrosas em mim e com a Sua luz opere cada célula do meu corpo que está em desequilíbrio, restaurando-o definitivamente. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. Eu me entrego nas Suas mãos para que o Senhor possa me curar me sarar, eliminando pouco a pouco todos os distúrbios e problemas. Tira do meu corpo, Jesus, todas as dores. Que nesta noite eu possa dormir tranquilo e aliviado. Com o Seu imenso poder, Jesus, me ajude a ter qualidade de vida novamente. Que eu durma e acorde sentindo a melhora que vem de Tuas mãos. Eu sei, Jesus, que durante o meu sono o Senhor estará agindo em meu corpo, retirando o que não serve e me enchendo de luz, cura e bem-estar. Jesus, com o Seu imenso poder, com a Sua energia poderosa, com a Sua luz curadora, reconstitua cada uma das minhas células, fazendo com que a boa saúde retorne para mim. Senhor, Tu és todo poderoso e é por isso que eu confio em Ti, Jesus, porque dissestes que se eu tivesse fé em Ti, tudo poderia acontecer, teria até o poder de mover montanhas. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu tenho fé em Ti e por isso tenho certeza que o Senhor está agindo em minha vida, me curando de todas as doenças, curando-me com a Sua mão poderosa, operando essa parte do meu corpo que precisa de atenção. Eu aceito, Jesus, o Seu milagre em minha vida. Eu sei, Jesus, que Tua presença me basta para que o meu corpo seja curado. Eu tenho plena certeza que contigo ao meu lado eu vencerei o mal da enfermidade que está em meu corpo. Passa por cima, Jesus, de todos os vírus e bactérias. Passa por cima, Jesus, de todas as doenças que tenham invadido que tenham invadido meu sangue, minhas veias, meus órgãos internos e externos, minha pele, meus ossos ou qualquer doença da mente. Passa por cima, Jesus. Vem, Jesus, com Teu sangue poderoso, destruindo e eliminando todas as células negativas que prejudicam o meu corpo neste momento. eu aceito a Sua cura, Jesus, meu médico dos médicos. Nesta noite eu me declaro completamente curado porque com o Seu poder infinito eu sei, Jesus, que tudo já se resolveu. Gratidão, Jesus, pela minha cura. Gratidão, Jesus, por ser o meu médico nesta noite. Gratidão, Jesus, pela saúde que está me entregando agora. gratidão, Jesus, pelo bem-estar em meu corpo. Gratidão, Jesus, por me ajudar a dormir feliz na certeza da vitória. Ó meu Jesus, poderoso e misericordioso, nesta noite, antes de mais nada, eu quero Te agradecer infinitamente por seres tão bom comigo, porque graças a Ti eu tenho vida, tenho um teto para viver, tenho uma família abençoada e tenho motivos para buscar crescer e evoluir. o que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto